Faces, cabelos e itens grátis aqui no Roblox Nesse vídeo eu vou te ensinar como pegar todos eles de graça Então pessoal, o desafio de hoje é comentar a palavra cachorro aí nos comentários Todo mundo comentava, tá dando um coraçãozinho E já aproveita e se inscreve e deixa seu like, estamos uns 200 mil inscritos O jogo se chama B-Factor Tycoon, esse jogo daqui Lembrando, todos os jogos estão na descrição do vídeo Então pessoal, pra gente tá ganhando os itens desse mapa, primeiramente vamos conferi-los A gente tem um total de 5 coroas pra tá pegando neste mapa A primeira é essa daqui pessoal, pra gente tá conseguindo essa daqui de coelhinho A gente precisa, pessoal, tá dando 6 rebites e tá conseguindo essa quantidade aqui de abelhas, tá? O próximo é essa daqui de cachorrinho, a gente só precisa tá conseguindo 5 rebites Pra esse de sapinho, a gente precisa de 50 mil abelhas pra tá pegando ele O próximo, pessoal, a gente precisa de conseguir 650 milhões de moedas E por fim, esse daqui Esse daqui é o mais fácil de todos, porque a gente precisa de 10 mil abelhas E tá ficando por uma hora dentro do mapa, tá? E óbvio que se sair, você reserve Bom, mas vamos lá que eu vou explicar como funciona o minigame pra vocês entenderem Aqui, pessoal, você vai ter a parte da coméia, onde vai ficar saindo essas abelhinhas aqui embaixo Tudo que você precisa fazer é coletar esses pontos daqui, beleza? E vir tá depositando ali na parte do honey, que seria a coisa da coméia Pronto, depositei aqui E aí, as minhas moedas vão começar a aumentar Tudo que a gente precisa fazer, pessoal, é ficar coletando isso, trazendo pra lá E ficar dando upgrade aqui na quantidade de abelhinhas Então, ó, por exemplo, aqui eu consigo tá pegando mais uma abelhinha, olha Agora já aumentou E aí eu posso ficar depois fazendo aqui a merge Que seria tá colocando elas juntas, ó Agora fez uma abelhinha verde, que ela é mais forte E a melhor parte, pessoal, que aqui você tem a partezinha ali da roleta Ó, Lucky Wheel, tá vendo? Se eu vier aqui, eu vou ter uma rodadinha na roleta pra gente tá fazendo Você pode tá rodando a roleta se você tiver entrando no grupo Se você fizer parte do grupo, você ganha ali uma rodadinha na roleta, tá bom? E aí você pode ganhar vários prêmios Essa daqui é a primeira coroinha de coelho, pessoal Temos esse daqui de ursinho Esse daqui que é o pudim lá da Hello Kitty Esse daqui que também é aquele sapinho da Hello Kitty E esse daqui que é um ursinho de maçã O jogo se chama O G.C. Don't Move Esse jogo daqui Então, pessoal, primeiramente vamos clicar nesse botão Pra gente tá conferindo todos os itens Sério, esse mapa tá cheio de itens lindos Temos, primeiramente, essa face que é uma Chibi Face E também temos essa outra face que é uma Heart Face Super fofa Essa aqui custa 3 milhões de timer E essa daqui custa 150 de vitórias Temos também itens de cabeça Que são esse daqui Que é esse bonitinho, esse chapéuzinho E esse outro que é bem kawaizinho E esse outro que é da Melody, My Melody, né? E esse daqui é um fonezinho de ouvido azul E temos também aqui esse bunnyzinho super fofo Que é um coelhinho E também temos dois cabelos Esse daqui super lindo Olha esse detalhezinho que gracinha E também tem esse branco Cada um tem um valor diferente Mas pra gente pegar ambos os itens A gente precisa de timers Ou das vitórias, tá? Pra gente conseguir tanto os timers Quanto as vitórias A gente precisa ficar parado dentro do server Pois, pessoal, a cada meia hora Que todo mundo do server fica parado Você ganhar uma vitória e 20 mil pontos Só que também a gente tem a personal timer Que é o tempo que você sozinho Fica parado dentro do server E não interfere em ninguém em volta Que custa 5 mil pontos Aqui embaixo você consegue ver Quantas vitórias você tem E quantos pontos você tem E pra gente acelerar esse processo Primeiramente tem esses círculos Que aparecem na tela Que você pode ficar clicando E aumenta um pouquinho ali A quantidade de pontos, tá? Os timers, pessoal Você também ganha só de ficar aqui dentro do server Tá vendo que o server vai passando o tempo aumentando? Outra forma também É a gente tá utilizando aqui Da parte do spin O spin, pessoal A cada 5 minutos Que você fica dentro do mapa Você roda essa roletinha Onde você pode estar ganhando timers Ali algumas vitórias Outros itens E até mesmo um dos itens Que estão lá disponíveis Além disso A gente também tem os pets Que são petsinhos iguaizinhos a esse Pra você estar comprando os pets Você pode vir aqui na parte do Open Eggs E tá comprando um desses pets Que eles ajudam bastante, tá vendo? Olha, eu ganho 0,75 pontos a mais por segundo Que eu fico dentro do mapa E também, pessoal A gente tem a parte das daily, tá vendo? Nas daily Todo dia que você entrar dentro do mapa Você consegue estar pegando uma dessas Eu peguei esse Peguei esse E hoje é pra estar pegando aqui Essa quantidade Inclusive você pode ganhar até mesmo pets Dentro deste mapa, pessoal Então, pessoal Vou colocar aqui alguns códigos Pra mostrar pra vocês, tá? O primeiro código que funciona Eu acabei de testar, pessoal É esse daqui, olha Ele chama Platinum Hair With Bone Esse é o código Tem que ter essas mesmas letras maiúsculas, tá, pessoal? Eu vou deixar junto com o link Pra vocês estarem usando ele Quando você clicar em render Tá colocando o que eu já consegui Vocês podem ver aqui Olha a quantidade de pontos a mais que eu peguei Você vai conseguir 40 mil pontos É bastante coisa O próximo se chama HorninSum, pessoal Esse código daqui, ó Vocês viram que apareceu a mensagenzinha roxa Que eu já peguei o i A quantidade de pontos Chama HorninSum Com H e o S maiúsculo É só colocar em render Que vai aparecer pra vocês, tá? O próximo código chama New Hair Don't Move Olha, eu consegui 30 mil pontos, tá? Aí é só você colocar em render Que você já vai ganhar a quantidade de pontos Então, pessoal Esses foram os códigos Só com esses códigos Você ganha ali Mais de 150 mil pontos Olha só a quantidade de pontos Que eu tô agora É muita coisa, pessoal E aqui estão os itens, pessoal O fone de ouvido Os chapéuzinhos Que eu acho que esse combinou muito comigo Esse outro chapéuzinho E esse que é um dos chapéus mais fofos Que eu vi, pessoal Aqui está a primeira face Olha que fofa Olhem só essa face Que linda, gente E óbvio que não podia faltar Bolsinhas de coelho Enquanto isso Eu vou aproveitar Para assistir um filminho Ah, não Mas peraí Ainda bem que encontrei Esse app super top Eu tô falando, é claro Da Yusin Aqui dá pra assistir Filmes Séries Desenhos Animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor É que tem vários conteúdos Gratuitos Como Yusinikids Yusin Sport Canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps Pagos de lado E vai para o Yusin Link na descrição E no primeiro comentário fixado O jogo se chama AFK For Free GC Esse jogo daqui Pessoal Primeiramente Vamos clicar na parte do GC Para estar conferindo os itens No caso A gente tem alguns Temos o total de 4 Dessas dominos E temos também Um óculosinho Bem bonitinho Cada dominos Tem um valor diferente Essas daqui Custam 185 Essas 175 Essas 195 E essa 225 Ok? E o óculos 75 Essa aqui Infelizmente Já foi vendida Mas enfim Para a gente conseguir Esses timers Basicamente A gente precisa ficar Clicando aqui na tela Tá vendo que conforme Eu vou clicando Eu vou aumentando A quantidade de cliques Sim pessoal E para ganhar os timers É só você ficar Dentro do mapa Aqui esperando Para poder Pegar os timers Aqui pessoal A gente tem essa parte Onde a gente consegue Estar coletando Essas coisas Que vão aumentar O seu timer Posso aumentar Aqui o meu speed Posso aumentar A quantidade de cliques A quantidade de timers E tudo mais Aí pessoal Para a gente também Estar acelerando Esse processo A gente tem a parte Dos pets Tá vendo? Eu não tenho ainda nenhum Os pets Para a gente comprar A gente precisa Dos cliques Por isso que você tem Que ficar aqui Clicando na tela Esse aqui Custa 5 mil E esse 25 mil Inclusive Aqui olha Tem essa parte Do click chest Que se a gente Ficar aqui clicando A gente vai liberar Aqui um presentinho Só que para a gente Também acelerar Esse processo A gente pode deixar Um auto clique Pessoal Que ajuda Demais Nesse game E além disso A gente tem a Lucky Will Que seria ali Uma roleta Pessoal Vou mostrar aqui Para vocês Olha A cada 5 minutos A gente ganha Uma rodada Nessa roleta Onde a gente Pode ganhar Cliques Porcentagem ali A mais de timers Ou até mesmo Esse item Grátis E aqui estão Todas as Dôminos do vídeo Pessoal Uma mais linda Que a outra São um total De 5 Dôminos Diferente Para você Estar pegando Dentro deste mapa Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau